bom dia galera bem vindos a mais um vídeo aqui no canal invento na obra pessoal estamos aqui em arraial da ajuda acho que é esse o nome arraial da ajuda acho que é esse o nome mesmo a gente está aqui do lado de porto seguro só que porém a gente está tem uma balsa ali que passa daqui pra porto seguro então acredito que nós vamos ficar acho que mais hoje que talvez amanhã a gente já vai para porto seguro e eu campo em que a gente chegou é esse aqui deixa eu mostrar pra vocês ah mas antes deixa eu mostrar uma coisa segura aí carinho ó eu fui ali agora na padaria comprar os pãos para nós tomar café eu comprei três pãozinho francês que é o cacetinho que o gaúcho fala e deu dois e 14 ela deixou por dois reais olha olha presta atenção no detalhe deu dois reais e 14 e ela deixou por dois reais e ainda eu ganhei essa embalagem aqui para os pãos e mais a sacolinha sendo que ontem no vídeo de ontem lá no mercado atacadão eu tive que sair com as compras na mão que lá eu comprei coisas que quase não coberam nas minhas mãos e não foi pouca coisa e eles queriam cobrar 25 centavos a sacolinha e agora eu acabei de ganhar uma de graça ali na padaria mais a embalagem de pão e ainda ganhei um desconto de 14 centavos então assim ó eu acho eu continuo achando um cúmulo se você tá vendo esse vídeo hoje não viu de ontem vejo de ontem eu ainda acho um cúmulo isso cobrar sacolinha tá eu acho como você é cliente do mercado mercado não pode largar sem sem embalagem para as coisas em uma sacola para você carregar as coisas e comprou no mercado né então é absurdo eu da minha opinião é absurdo está e fora isso vamos seguir o nosso dia então é estamos aqui nesse campo a gente dormiu aqui hoje tem banheiro chuveiro tudo aqui e a gente ligou para ela ela disse que está com problema naquele telhado lá a gente vai dar uma olhada para ela lá então hoje provavelmente esse trabalho vai ficar pela nossa diária que hoje porque ela disse que não tem dinheiro para fazer mais coisa agora então nós também sem dinheiro não podemos ficar aqui só gastando não tem condições que seria se nós não trabalhar aqui para ela seria 50 reais a diária para cada um então não tem como né carina vamos fazer aquele serviço ali para ficar mais ou menos pela diária aí e nós vamos vazada e não vamos ficar aqui que não tem condições vai ficar gastando 100 reais por dia né seria os dois a diário dos dois então bora para frente conhecer mais esse lugar aí né carina bora e não esquecendo que a gente tá indo ao destino de um trabalho nossa né que a gente já tem um inscrito aqui no canal é a gente tem trabalho mais para frente aí mas a gente quis dar uma parada aqui para conhecer a raial da ajuda conhecer porto seguro então nós vamos dar uma conhecida hoje aqui depois a gente segue viagem isso aí bora lá bom então galera acabamos de tomar o nosso café e agora estamos a gente combinou lá com a dona lu do campo da lu ela até deu a ideia para nós ela disse assim vão lá conhecer a praia depois vocês trabalham de tarde que que deu sol já dá uma esquentadinha fica melhor para subir no telhado e realmente fica bem melhor mesmo subir no telhado depois que der uma esquentada então a gente concordou e vim conhecer a praia agora então pessoal nós estamos aqui eu perguntei para a dona lu lá a gente está no distrito de porto seguro que se chama é a raial da ajuda e agora a gente está chegando aqui na praia de pescador praia de pescador e depois ali quando a gente chega na praia de pescador a gente vai pegar à direita pela praia pela areia da praia e a gente vai dar uma caminhada até a praia de mucuge que eu já vi muito falar nessa praia de mucuge e a própria dona lu ali mesmo disse que não é uma das melhores praias assim tipo não é o melhor local mas eu quero lá conhecer porque outros viajantes que a gente assiste eles já tiveram ali nessa praia e tá meio ruim da garganta então nós vamos lá dar uma olhada depois depois também em mucuge né carina olha só que legalzinho aqui olha sombra não cheiria aqui cadê olha que sombrão carina dá pra acreditar que lá no sul tá um frio de renguia cusco e nós aqui na praia de bermudinha olha o pessoal de biquíni ó na praia as mulheres de biquíni meu deus do céu e lá no sul diz que tá um frio de renguia cusco e nós na bahia na praia a raial da ajuda olha só vai lá ver que a nossa água é quente ou fria ela dá uma olhada carina eu acho que aí é bem baixinho ela tá vendo a areia lá dentro da água é bem baixinho vai até a água bater no pescoço vai lá então o amareta bem baixo é algas não é sujeira pode ver e olha que água mais transparente e aí e não tá quente é não dá para dizer que a água não dá para dizer que a água tá quente mas é assim é tipo é porque a gente é o nosso cérebro já acostumou com aquelas águas geladas lá de garopaba lá na nossa a nossa querida cidade onde moramos a água é fria lá e só que aqui o pessoal já tá acostumado com essa aguinha aí ela é ela é mais quentinha isso aí eu acho que eu não acho que aqueles pedaços de que esse pedaço de coisa tem no fundo do mar ali ó é cheio aí ó é onde as as algas se agarram vem acaba as ondas arrancando mas é tipo umas pedra acho bom então a praia de mucujê fica para lá carina vamos para lá caminhar ver se a gente vê essa tal de praia de mucujê se dá tempo de chegar até lá hoje a nossa olha o ventão tomara que não fica esse barulho na no vídeo depois de o vento e um vento quente né e os cabelos da carina voando e aí e aí e aí e aí o 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 É outono mesmo ou é verão? Aqui é verão, né? Aqui parece verão, né? A Karina botou até um sutiãzinho ali, um biquíni. Um sutiãzinho. Ai, meu Deus, olha só que lugarzão. Era isso que eu queria no inverno, estar num lugar assim, né? Estamos quase entrando no mês de junho, mas na nossa cidade está frio. E nós aqui, ó, como é que estamos? Olha aí, galera, agora a gente subiu ali na praia de Mucuge, né, Karina? Subimos aqui de volta para o centrinho, que é onde nós estávamos ontem de noite. Se vocês não viram o vídeo de ontem, dá uma olhada, pessoal. Para vocês verem a vibe, a energia que estava isso aqui ontem de noite. Isso aqui é lindo, esse lugar aqui, encantador. E a noite, então, é mais maravilhoso ainda. Porque todos esses barzinhos aqui que vocês estão vendo, essas lanchonetes, restaurante, pizzaria, hamburgueria, tudo que imaginar tem aqui, a maioria tem música ao vivo à noite. E ontem a gente esteve aqui, estava demais, demais. Karina, essa ali eu acho que é a igreja histórica aqui, ó. Olha só, galera, onde a gente está. Olha que coisa linda, aquelas lojinhas ali, tudo, olha o estilo das casinhas, assim, que legal, olha. É bem coisa da Bahia mesmo, olha. E aí, Karina? Bahia? Bahia. Bahia. Bahia, nego. Bahia. Bahia. Ó, eu acho que tem um mirante. Ai, não acredito, Karina. Nem sabe o que eu me lembrei agora. Se eu não estou enganado, o casal da lavanda já esteve aqui. E está vendo que lá tem um monte de pulseirinha amarrada naquela cerca, lá atrás da... Naquele corrimão, sei lá, guarda-corpo lá, ó. Sim. Atrás da igreja? Sim. E eles tiveram aqui e colocaram lá também uma pulseirinha. Tu compra essa pulseirinha, eu acho, em algum lugar aqui, coloca o teu nome, parece, e vai lá e pendura lá. Que legal, né? Show, tá? Ó, tem sempre polícia aí também, é um lugar bem seguro aqui. Então, está aí a igreja de Arraial da Ajuda. Vamos mostrar a igreja por dentro? Vamos. Não sei se pode filmar, mas eu vou entrar na porta ali, pelo menos. Só na porta aqui. Nossa. Quantos anos tem? Deixa eu ver. Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Construída por jesuítas em 1549, Karina. Karina foi logo na descoberta do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Nossa. Quantos anos tem essa igreja de quase 500 anos? Nossa Senhora. Olha lá. Nossa Senhora. Nossa Senhora. O Brasil foi trazida. Nossa Senhora. Se inscreva no canal 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 E a gente não se agradou de ficar aqui Sem energia Sem banheiro E sem Wi-Fi Daí não tem como né Aí vocês vão ficar sem vídeo aí no canal não dá né A gente precisa no mínimo de um Wi-Fi Um banheiro Sem a geladeira Mas até ia ficar sem a geladeira Porque eu ainda não consegui comprar a bateria estacionária Eu já estou procurando aí a bateria para comprar Mas não consegui comprar ainda Mas a geladeira já é luxo se a gente conseguir se ligar né Então a gente precisa principalmente de um banheiro e do Wi-Fi Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos pegar a balsa para atravessar para Porto Seguro E daí lá em Porto Seguro a gente teve uma informação aqui Que eles tem um camping lá Que é bem baratinho lá Rota 367 Uma coisa assim Aí nós vamos para lá agora procurar esse camping Vamos ver o que vai rolar Enquanto isso a gente vai mostrar para vocês o trajeto até lá Nós estamos saindo agora aqui do Centrinho de Arraial da Ajuda E vamos pegar a balsa Vamos lá então Karina Bora lá Bora Olha aí galera Chegamos aqui Estamos lá esperando para pegar a balsa É, para subir na balsa Para subir na balsa Em direção a Porto Seguro Uhul E ali está a balsa já Só que achei um pouquinho salgado né 20 reais Ele perguntou se nós era morador ou visitante Daí o Altair perguntou por quê Qual é a diferença Qual é a diferença Ele falou visitante paga 20 Morador não paga 9 Aí Tivemos que pagar então 20 reais Karina Para atravessar de Arraial da Ajuda Ali está chegando uma galera Uhul Ali ó Tivemos que pagar 20 reais então Para atravessar de Arraial da Ajuda Para Para Porto Seguro Para Porto Seguro Ó vamos pegar bem a frente aqui Meu Deus do céu Não gosto muito de atravessar Bars Dá para parar o fim Mas lá do outro lado já é Porto Seguro Olha que legal aquelas casas lá Altair É para lá que nós estamos Ali tem o centro histórico de Porto Seguro Que é muito lindo Ah tem também Sim Se bombear até melhor que Arraial da Ajuda Mais bonito Mas cada um tem sua beleza É Porque ontem nós já se apaixonamos Pelo centro histórico de Arraial da Ajuda Arraial não ajuda Arraial não ajuda Porque se tivesse energia lá naquele estacionamento municipal A gente tinha ficado lá Daí Arraial ajuda Mas está bom Mas está bom Bora lá então Bora Bora Música Música Música